Fala aí amantes apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo nessa quinta-feira maravilhosa é o Raul Mário Vem trazendo vídeos em Dariva, fazia tempo que eu não trazia ela no canal, vou trazer ela novamente pra vocês Ela que tá subindo hoje uns 1% de alta, ela tá custando 0,000173 Ela que tem um valor de mercado baixo ainda pessoal, 12 milhões de dólares, transacionando nas últimas 24 horas, 4 milhões de dólares Ela é posição 699 no CoinMarketCap, mas eu acho que essa criptomoeda tem um futuro brilhante pela frente Tendo em vista que ela tem um site maravilhoso, ela tem Mariva Games, que é um metaverso onde você pode visitar o próprio website Entre algumas coisas, ela tem uma parte que você pode, tem um Ariva Club, tem um Arivo World Tem uma parte aqui da Ariva que você pode discutir sobre hotéis, viagens, vinhos, comidas, restaurantes, entre outras coisas Uma comunidade toda voltada para essa criptomoeda que eu acho maravilhoso toda essa temática para o token Aqui é a parte de metaverso da Ariva que também é muito bonito, metaverso todo plotado em 3D Tem a parte de NFTs, entre outras coisas para o mercado Eu acho que essa aqui é um mercado que cresce bastante aí no mundo cripto, é um mercado de NFTs E no mundo todo mundo gosta de viajar, o mundo de viagens é muito extenso aí Eu curto muito viajar, amo pegar meu carro e viajar por horas e horas, dias a fios, não me canso de fazer isso Aqui nós temos o site da Ariva, onde você pode reservar passagens, reservar hotéis, entre outras coisas Passagens aéreas, hotéis e transferir dinheiro, olha que maravilhoso pessoal Pode alugar carros, entre outras coisas Essa criptomoeda aqui, ela já tem um projeto todo estruturado, olha que site maravilhoso Tem aqui onde você pode viajar, a quantidade de dólares que custa Aqui são as promoções que tem, toda a página de viagens e tudo mais Você tem que ficar atento que essa criptomoeda é uma aposta e um aporte para o futuro Eu gosto muito desse projeto, acho que ele tem tudo para deslanchar na alta Eu curto muito Aqui é o Twitter da Ariva pessoal Você que quer pegar aí essa nova geração de criptomoedas para pagamento de sistema de recompensa de viagem e turismo Esse aqui é o Twitter, você quer pegar as atualizações Aqui tem uma dica, ótima notícia para Binance usuários PancakeSwap já está disponível na Binance Marketplace Com sua conta Binance você pode negociar a Ariva usando PancakeSwap sempre que precisar Sem um aplicativo de terceiro Olha que maravilhoso pessoal, isso aqui eu nunca tinha visto não Primeira vez eu vou testar isso aí para ver se funciona, tá? Lembrando que você vai ficar com na sua carteira as suas criptomoedas e não com a Binance sendo a detentora Notícia maravilhosa, CoinTiger vai listar a Ariva no dia de hoje Hoje as negociações começam às 10 horas do dia 7 Faltam 50 minutos para toda essa listagem o que é maravilhoso Teve também aqui um podcast sobre a Ariva, NFTs, entre outras coisas, tá pessoal? Fiquem ligados também em tudo que essa criptomoeda pode disponibilizar para vocês ao longo do tempo Vou falar um pouquinho do preço, mas não se esqueça de deixar seu like pessoal e se inscrever no canal A Ariva aqui pessoal vem seguindo tudo que as outras criptomoedas estão fazendo Porém ela tem um canal maior de baixa Aí você vai falar, Almar, o que é isso? Ela tem aqui ó, toda essa potência aqui de canal de baixa pessoal Que ela vem trazendo aqui ao longo do tempo Se eu deixasse esse canal dessa forma aqui, seria injusto Porém, se eu trazer para esses fundos aqui, ela estaria chegando no topo do canal, tá? O que seria mais justo Desconsiderando o dia que foi hackeada Que foi esse dia aqui Ela estabilizou e segurou em todo esse canal de baixa Dentro desse canal de baixa Eu poderia diminuir o tempo gráfico e pegar o outro canalzinho de baixa Seria daqui para cá pessoal, seria mais viável E veja, ela está tentando explodir esse canalzinho de baixa Está levando em consideração esse último fundo aqui ó Que foi onde teve a reviravolta Ela está tentando estourar esse canalzinho de baixa, tá? Se estourar, pode ser um teste na média de 100 Isso daria uma pequena valorização aí na criptomoeda De mais ou menos 40% Um teste nessa média de 100 períodos a curto prazo Pode ser maravilhoso para o investidor Se chegar a testar a média de 200, melhor ainda Nós teríamos uma valorização de mais ou menos 78% Levando em consideração que os indicadores O estocástico, o RSI, o MACD e o RSI O estocástico está diferente do MACD e do RSI E das médias móveis do gráfico que estão em paralelo O estocástico é o único indicador que está caindo nesse momento Para essa criptomoeda maravilhosa Tá pessoal? Eu gosto muito desse projeto Não vou ser... Vou ser agora um pouco de torcedor Esse é um dos projetos que eu mais curto Eu acho que tem muito futuro no mundo cripto, tá? Veja que ela segura agora nessa região aqui Eu poderia balizar aqui Esse 00015900 Seria um fundo a ser testado Nunca conseguiu... Nenhum candle conseguiu fechar abaixo desse preço, tá? Então seria um fundo a ser testado Veja que a ARIVA pode vir testar a média de 20% em um pullback Levando em consideração que aqui é o topo Estamos falando agora de gráfico semanal E aqui seria um fundo, tá? Então um pullback aqui nos 50% de FIBUS Sim, seria viável no 00025 O que daria mais ou menos uma valorização de 130% Maravilhoso essa valorização, pessoal Vamos ficar atentos quanto a essas viradas de mercado Me parece que o Bitcoin está querendo romper o triângulo para cima Esse rompimento de triângulo para cima Dá muitas oportunidades no trade Então caso ela venha testar a média de 100% Veja que aqui graficamente falando Ela quer fazer um pivôzinho de alta no dia de hoje Trabalhando acima das médias Se romper essa cabecinha desse micro pivô de alta Que está se formando Pode ser que ela venha tentar testar aqui O rompimento desse pivô Desse outro pivô maior aqui Pode ser que dê bom para o investidor Uma alta aí bem robusta, tá, pessoal? Pode ser que ele venha pegar aqui, ó O 100% de FIBUS Lá perto da média de 100 períodos Que é o que eu estou falando com vocês Lá perto do 23 Aumento de 100%, tá, pessoal? Aí um retorno de 100% Então vamos ficar ligados nessa criptomoeda Essa foi a minha análise para a Riva no dia de hoje Se você gostou de tudo que eu trouxe aqui Aproveita, deixa seu like Inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Fui, galerinha Aquele abraço para vocês E bons trades Tchau, 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 tchau